Obrigado, Sra. Conselhadora. Cumprimento o Sr. Secretário do Adjunto e do Ambiente em nome do parlamentar do PSD. Sr. Secretário de Estado, ontem na reunião ordinária da Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território e Poder Local, aprovou por unanimidade dois requerimentos, um da Autoria do Partido Comunista Português e o outro do Partido Social-Democrata, para que o Governo disponibilize ao Parlamento todos os documentos e os elementos que fundamentam a sua proposta de centralização, todos os projetos de decreto EI sectoriais sobre cada uma das matérias a transferir e todos os estudos que já elaborou no âmbito do processo de revisão da lei das finanças locais que diz estar a ultimar. Sr. Secretário de Estado, sem uma visão e uma análise de conjunto, não estamos em condições de avançar. Temos o dito diversas vezes, repetimos hoje na sua presença. O Parlamento, Sr. Secretário de Estado, o Parlamento oficialmente não conhece, ou melhor dizendo, apenas conhece a proposta de lei enquadradora do Governo, que é vaga, que é generalista e que é absolutamente insuficiente, e eu repito, absolutamente insuficiente, para que tenhamos essa visão e essa análise de conjunto, da qual não podemos e não vamos prescindir. Não vamos prescindir. Esperamos sinceramente que o Governo perceba que não pode ser outra forma. E também esperamos que o Governo perceba que está absolutamente atrasado, está atrasadíssimo, na apresentação das suas propostas, se é que quer concluir esta reforma a tempo das próximas eleições autárquicas. O Governo levou 14 meses a trazer ao Parlamento a sua proposta do EI. Dos 15 diplomas sectoriais que tem de submeter à apreciação da Associação Nacional de Mocíveis Portugueses, e que nós queremos conhecer, apenas apresentou 11 nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, e sobre a proposta de revisão da Lei das Finanças Locais não conhecemos uma única linha. É neste estado de coisas que nos encontramos, a estado de estado, muito, muito atrasados, por responsabilidade única e exclusiva do Governo. E, portanto, é também neste contexto que vamos colocar algumas questões. Poderiam ser outras se soubéssemos mais sobre a matéria, como não conhecemos, são estas as que temos para lhe colocar. Em matéria de habitação, diz a proposta do EI do Governo, no seu artigo 1º, que é da competência dos órgãos municipais e dos programas de apoio ao arredamento urbano e à reabilitação urbana. O Sr. Sra. Sra. de Estado, os municípios, como sabem, já exercem competências nesta área, ou já exercem a sua ação, também nesta área, usando de uma prorrogativa de ruamentar, o facto de terem poder ruamentar próprio. Ora, atribuem subsídios de renda, concedem com participações financeiras a fundo, perdido para obras de reabilitação urbana, criaram as chamadas áreas de reabilitação urbana, avançaram com as chamadas operações de reabilitação urbana, aprovaram programas estratégicos que oferecem vantagens, quer aos senhorios, quer aos arredatares, nomeadamente em acompanhamento técnico especializado, nomeadamente em termos de estabilidade processual na apreciação dos processos de licenciamento, e nomeadamente na atribuição de isenções e até de benefícios fiscais nas áreas de reabilitação urbana. E por isso, neste contexto, Sr. Sra. 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 Sra., o que nós queremos saber é que, efetivamente, competências quer, afinal, o Governo transferir, que desejam aquelas que os próprios municípios já estão a exercer. Disso, Sr. Sra. 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 Sra., nós queremos atribuir competências que estão atualmente abocadas ao Iru, e nós perguntamos quais, porque fomos sem saber quais é que efetivamente são, e na sua intervenção inicial também as não foi, não as densificou. Diz o Governo também, ou melhor dizendo, perguntámos nós como é que o Governo pretende operar, se for caso isso, essa dita transferência de competências, gestão de programas de apoio à reputação do urbano do Iru. Como referiu e muito bem, a maior parte destes programas da parte do Iru são financiados, quer pelo Banco Europeu de Investimento, quer pelo Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, que como sabemos a maioria dos municípios não vai ter acesso. E portanto, como é que se vai operar esta transferência? Isso também pretende, já agora uma outra pergunta, se pretende o Governo, no âmbito da gestão dos programas de apoio ao rendimento urbano, transferido para os municípios, por exemplo, a gestão dos programas de que é exemplo, o programa Porta 65 Jovem. Já no seu número 2 do artigo 17, diz a proposta do Governo que são transferidos para os municípios, através de diploma própria, a titularidade e a gestão de bens imóveis destinados à habitação social, que integram o parque habitacional da administração direta e indireta do Estado. Ó Sr. Ministro, todos os orçamentos de Estado desde 2004, peço-lhe desculpa, se é o Estado de Estado, todos os orçamentos de Estado desde 2004, todos os orçamentos de Estado desde 2004, contemplam uma disposição que versa sobre transferência património identificado. É sempre o artigo 7, é sempre o artigo 7. E através desse artigo 7, é possível, ou é conselhada a possibilidade, quer no Instituto de Gestão Financeiro de Assunção Social, quer no Instituto de Habitação e Rehabilitação Urbana, quer diante do património que estava afeto ao IGAP, ao Instituto de Gestão e Abenação de Património de Assunção Nacional do Estado, era possível transferir a propriedade das frações destinadas à habitação social para os municípios, mas também para as empresas locais e ainda para as instituições particulares de solidariedade social, e ainda também pessoas coletivas de utilidade pública administrativa que possigam fins essenciais. Por isso, esta consagração, agora prevista na proposta do lei do Governo, aquilo que antes era facultativo, como está no Orçamento de Estado, passa a ser uma obrigação dos municípios a receber. É dessa forma que nós interpretamos. Ou seja, até agora os municípios, por sua livre adesão, aceitavam receber o património. Como a proposta do lei do Governo, não se trata de livre adesão, trata-se de facto de uma imposição. Na nossa indústria, e se assim for, isso merece naturalmente a nossa discordância. Mas, sem embargo, Sr. Ministro, fica também a pergunta. Se é uma imposição, o que nós precisamos saber é se os imóveis que vão ser transferidos por via desta imposição vão ser objeto de uma prévia recuperação ou de reabilitação. E se caso assim for, a questão está resolvida. Mas, se assim não for, volto-lhe a perguntar se vai à Administração Central avaliar previamente o valor dessa recuperação. E se vão os municípios ou não serem compensados de alguma forma pelos valores despendidos, ou que terão de despender, na recuperação do património edificado transferido. Pergunto também, por que razão é que nesta proposta do lei o Governo excluiu expressamente da transferência de produto para os municípios dos imóveis destinados à habitação social por idade do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social? É que eles estão excluídos expressamente por esta aposta do lei, o que nós não compreendemos porquê, deve haver certamente alguma razão. Mas é difícil de compreender porque a aposta do Orçamento de Estado permite a proposta do lei do Governo da transferência de competências proíbe. Há de haver alguma explicação razoável por isto. Já agora, Sr. Estado de Estado compensou o Governo também transferir os imóveis oriundos do ex-Fundo de Fomento à Habitação e do ex-Gabinete da área de Sines, sabendo nós que ambos, em ambos os casos, estes imóveis estão onerados por dívidas à Direção-Geral do Tesouro e das Finanças e, portanto, estando o produto da sua oneração, naturalmente nos termos da lei concedido àquela Direção-Geral. Estou mesmo a terminar, Sr. Coordenador. E como pensa o Governo, esta é a mesma última pergunta, como pensa o Governo transferir os imóveis do Parque Ambidicional do Iru, que foram reabilitados com o financiamento concedido pelo Banco Europeu de Investimento, sabendo também todos nós que, caso ocorra qualquer transferência para os municípios, tem de ser assolado o pagamento da correspondativa. Muito obrigado.